Boa tarde, tudo bem? Tem um minutinho que eu vou falar sobre a palavra do Senhor hoje? Brincadeira, né gente? Pelo amor de Deus, eu também... Não! Já basta essa tecotecker Agora esses bagulho de keep up aí, mano Parou, mano, já deu Brincadeira! Nossa, chega! 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 Chega de socar o peiro, mano! Os moleque devem me odiar já, mano! Ô, já saturou, tá ligado? Ei! Já me pe... Tá cringe já, mano? Que isso? Eu tô estressado Nossa, fiquei estressado do lado, eu vou até ficar estressado Você pode ver pela cara dele de desespero Ele não aguenta mais ficar estressado em gelo, sabe o que? E a gente faz uma massagem relaxante nele Pra quem não sabe, eu sou massagista profissional Sabe? Tipo, essa besteira, enfim... Bem relaxante, tá? Fica suave Quebrei 45 bolsas, já? Brincadeira Ai, 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 ai! Você deve estar olhando pra mim e falando assim Mônia, o que que é isso que você tá usando, velho? Bolsinha de ó Ah, parça, você tá me tirando, mano? Isso aqui é uma bolsinha Tá? Mano, que os meus amigos ali da esquina me ensinaram a falar shoulder bag, né? Que agora eu falo shoulder bag Ela é um pouco pequena porque eu levo... A minha autoestima aqui, né? A história dessa bolsinha, gente, é muito tipo... Vocês vão me zoar, mas é uma bolsa da Off-White Sim, é uma bolsa cara Que paguei um rim Porque eu falei assim, eu comprei pra mim mesmo de aniversário, né? Falei, nossa, vou me dar um presente de aniversário Uma bolsinha pra eu guardar meus celulares, caramba Peraí Vem cá Beleza, vou guardar meu celular, né? Ó Não cabe, tudo bem? Tudo bem contigo? Que ótimo, velho! Mano, essa foi a compra mais meia que eu já fiz na minha vida, velho Ó, tá gatão hoje, hein, mano? Gatona Gatoni Foi mal Oi, eu sou o Burimura E no vídeo de hoje a gente vai ver aqui alguns teco-teckers Porque, gente, ultimamente, apesar de eu gostar muito do teco-teco e tal Eu tenho até no meu cenário ali uma dominarinha Tem um negócio que já tá tipo assim, ó A minha for you, ultimamente, ela tá amaldiçoada de conter um dos cringes Eu não quero falar cringe, mano, mas... Falar cringe virou cringe, mas é que eu não tenho outra explicação Tipo assim, vergonha alheia é vergonha alheia, mas cringe é tipo cringe, tá ligado? Não é tipo, ah, uma coisa um pouco vergonha alheia Não, é cringe, mano E como eu sou cringe também Eu posso julgar as outras pessoas que também são cringe Porque eu tenho um local de fala Porque eu sou mais vergonha alheia ainda do que essas pessoas Então, bora lá Ai, mano, na praia O que você tá fazendo? Será que esse teco-teco é antigo, mano? Se não for, sai da praia Vai pra casa, meu fié Pode tacar água Pode tacar água? Que isso? O cara tá com água nele mesmo Porque eu já vou passar o Rodri Meu Meu Não, mas... Passei 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 o Rodri Passei Mano Titi Nossa, eu pensava que era uma máscara, mas era a barba do maluco Então acho que esse teco-teco é antigo Então tá tudo bem, velho Tipo assim, eu não sei vocês, mas um dos meus maiores medos não é tipo altura, tubarão, essas coisas não Mas o maior medo realmente é estar na rua e passar um teco-teco cringe fazendo essas piadas cringe de... cantada cringe pra cima de mim Vou fazer, mano, porque eu sou cringe também Ei Meu Deus do céu, ele tá cantando a musiquinha que hitou no teco-teco As pessoas passando atrás tipo... Meu Deus, que... Ai Meu Deus, a cara da menina toda constrangida, coitada, tô igual ela, mano Mano, esse daqui, obviamente, acho que era paulista, mano, não é possível aquela pracinha ali do Cidade de São Paulo Mano, eu não sei se você tá ligado, mas aqui em São Paulo tem um shopping que chama Shopping Cidade de São Paulo Que é tipo o shopping dos teco-tecker, mano, todo teco-tecker tá lá todo final de semana Antes de tudo isso acontecer, né? Mas, inclusive eu, mano, eu tava todo final de semana lá, eu encontrava todos os teco-tecker, mano Então se você quiser encontrar o teco-tecker, vai lá no Shopping Cidade de São Paulo Desculpa aí teco-teckers que tão assistindo esse vídeo por eu esplanar o rolê de vocês Mas, mano, é isso aí Eu sinto que esse tipo de humor é um humor de tiozão do zap, só que versão millennial, tá ligado? Versão geração Z, mano Esse é o humor de zap, tá ligado? Que isso, meu filho? Que desgraça Luiz Amel Meu Deus Gente, eu não vacino o meu gato e ele tá ótimo, gente Meu Deus, a menina tá gravando um app no meio do McDonald's O segurança O que que é? Ele tá com uma varinha do Harry Potter? O que que é isso? Meu Deus, mas deu um pouco de vergonha, gente Que... Meu Deus do céu Imagina se você tá trampando lá, tá ligado? Oito horas de trabalho Se fosse uma dancinha mais suave, tudo bem, tá ligado? Tipo... Mas é tipo o app, tá ligado? Tipo a mina jogando a... Perna lá em cima Quebrando o lustre no teto Deitando no chão, tá ligado? Dando cambalhota, triplo escarpada aí É complicado Meu Deus, isso é muito errado, velho! Meu Deus, isso é muito errado! Meu Deus, o que que é isso? Pelo amor de Deus, o moleque tá de boa do nada Chega a perestroika atacante, velho! Mano, eu realmente espero que isso seja fake, tá ligado? Incombinado Porque, mano... Isso é muito errado, mano! Sério que desgrave Que que é isso? É Anitta em Aspen lá? Meu Deus, ah! Essa tia tá gravando a outra ali Imagina eu passo... Imagina eu passo tipo o cara esquiando e leva a pessoa, tá ligado? Meu Deus do céu Ah, ia dar like, né? Gente, tem que pensar em empreendedorismo Entendeu? Que isso? Notificação do Neymar Sai daqui, parça! Ei, ei, ei! Essas coisas não Eu gosto de... Né? E aoi Essas coisas Neymar... Futebol? Não é comigo Meu Deus, mais um vídeo na praia, mano Calma, que que é isso, mano? Que... Mono? Pô... Meu Deus, eu não sei se ela tá tendo um ataque epilético Ou se ela tá fazendo tackle tackers, mano Beijo, Kinder Eu acredito que a Belly comprou um ovinho só pra abrir aqui com vocês Abre ele todinho Não, vamos fazer o seguinte... Mano, que que pove você tá num vídeo do Lucas Neves O brinquedo que tiver aqui dentro for um brinquedo legal Você me dá um beijinho Tá bom Oh... Mano... Quem que... Quem que come Kinder Ovo assim, mano? Não! Você tá... Que isso, mano? O maluco tá fazendo totalmente errado É tipo comer a tortuguita Tá ligado? A tortuguita Aquele chocolatinho que é uma tartaruga Se você não começar a comer na cabeça Depois as patinhas Depois o meio Tu tá comendo... Ah, tu me pega o Kinder Ovo Ou um ovo de páscoa e faz assim, ó Meu filho, tu tem... Ó... Tutorial de etiqueta Tu pode comer assim? Pode É de bontão? É de bontão? Não é de bontão Mano, tu tem que tirar o ovo assim, tá ligado? E comer... Metadinha primeiro Depois tu come a outra metade E nesse intervalo Tu tem que abrir o brinquedo e me montar, tá ligado? Porque eu que dito as regras De como você come Kinder Ovo Pra... Pra quem não sabe Que isso, mano? Eu acho que eu nunca vi um brinquedo tão legal assim na minha vida Ele nem sabe qual que é o brinquedo, mano Mano, imagina depois que eles param de gravar Tipo assim, ó... Eu achei muito legal Será que foi aí o take, mano? Vamo fazer de novo, tá? Mais felicidade dessa vez Tá ligado? Um lance meio Lucas Neters Que isso, mano? WTF, velho? Tinha que você tá com o take, mano Invocou a Beyblade, mano Que que... Virou um pião, mano Que isso, velho? Tipo aquele da menina pulando nos cara, velho Isso é tão errado É um cara... Ai, que vergonha alheia, mano É um cara... Que isso? Ele tá rasgando a cam... Meu Deus! Que vergonha alheia Eu odeio... Gente, eu odeio que me vejam gravando, tá ligado? Porque provavelmente é mais ou menos assim Eu tô tipo... Tipo atuando pra caraca no take o tax Aí tipo... Depois que acaba eu tipo... Vou te ver aqui como ficou, tá ligado? Vou fazer de novo aqui essa merda Vou começar a atuar de novo, tá ligado? Mas... Quando não tem ninguém vendo, é suave Agora quando tem alguém te filmando, observando Aí é puxado, hein, mano? Que que é isso aqui, mano? Dramatic falling prank? Ah, mano... Vai cair no meio da galera, velho Olha, tá com um bagulho de água na mão Boom! Uau! Caralho... Galera, cagou! Nem olhou pra ele, velho Tá certo, mano Tem que fazer assim... É assim que se trata o Techers, mano Brincadeira Caralho, mas daí vai molhar a moça, mano Desnecessauro, velho Que que tu tá fazendo? O que? Você tá bem? Awww Você tá bem? Nossa, que... Que engraçado, né? Fazer as pessoas ficarem desesperadas E com... Preocupadas com você, velho Meu Deus! Eu lembro dessa trend, velho Que a galera tava tomando um suquinho andando de skate, né? Meu Deus, velho Eu não sei o que que é pior A menina que ela tava... Ela tava... Empurrando a outra Porque ela não sabe andar de skate, mano Você não sabe andar de skate Por que que vai fazer essa... Treina? Que que é isso? Tem um cara em cima de um carro, velho What the fuck? What the fuck? Que que é isso, mano? Isso aqui... Enfim, esse foi o vídeo de hoje Eu gostei, velho Por incrível que pareça Porque apesar de ser um pouco cringe Eu sinto um tequinho de prazer Assistindo essas coisas Eu não sei por que Vocês também assistem assim? Porque eu passo vergonha todo dia também Mas é isso, gente Um beijo Assiste a propaganda As propagandas aí pra eu me mudar daqui Que eu quero me mudar, gente Eu quero me mudar Eu quero ter uma casa Pra eu começar a gravar aqui Correr... Entendeu? Gritar, poder gritar Porque aqui eu não posso gritar tanto, né? Porque eu moro com meus pais Enfim, um beijo pra você Deixa o like aqui embaixo Pra eu não chorar no chuveiro a noite E até a próxima Se inscreve no canal Porque faltam só 7 minutos e meio Pra gente chegar no chuveiros Um beijo Tchau Beba água E... Tchau